Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E hoje, vamos contar uma história de uma criatura que perseguiu o Wellington, um seguidor aqui mesmo do canal, galera. A narração será feita por mim e seu anfitrião Eric. Essa história aconteceu há uns três anos atrás. O Sr. Wellington tinha uma moto que ele usava para trabalhar, mas só que um dia ela acabou quebrando. Era uma sexta-feira de uma lua cheia, muito grande e clara. Ele estava na casa da namorada, só que o problema é que ele estava namorando há pouco tempo e achava ruim já ir dormindo lá, sem antes ter mais intimidade com a família dela. Sabe como é, né? Ela morava em uma rua acima da casa de Wellington, mas como era uma cidade do interior, então tinha muita área verde. Sabe como que é, né? Área verde, florestas, bosques. E para ir na casa dela, ele tinha que fazer uma volta de mais ou menos uns cinco quilômetros. Se ele fosse, se por um atalho pelo meio da floresta, dava mais ou menos um quilômetro. Então, preguiçoso do jeito que o Sr. Wellington era, ele decidiu o quê? Ah, vou pelo meio da floresta. Então, quando deu perto da hora do almoço, o Wellington subiu pela trilha, chegou na casa da sua namorada, almoçou, assistiu um filminho, conversou e ficou por jantar. Então, lá mais ou menos em torno de umas onze horas da noite, onze e meia, ele decidiu ir embora. Para os pais dela, não reclamarem muito, então não reclamarem, não falarem que ele estava ficando muito tempo lá. Então, ele se despediu de todo mundo e foi. O Wellington, ele andou um pouquinho na rua e até chegar na entrada da trilha. Estava uns dez metros da casinha da moça. Começou a subir a trilha. Essa noite estava clara por causa da lua cheia, enorme, que clareava a estrada toda. Então, ele começou a entrar na mata e foi descendo, 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 descendo. Quando ele estava no meio do caminho, ele ouviu um barulho de galhos quebrando, como se fosse alguém pisando. Ele logo olhou, assustado, perguntando para si mesmo que barulho era aquele. Será que era alguma coisa? Olhou para trás e não viu nada. Olhou para os lados e não viu nada. Então, pensou com ele mesmo. Não deve ser nada. Eu que devo ter pisado em algum galho seco. Ou deve ser algum animalzinho, uma capivara, alguma coisa. Não sei. Então, ele decidiu continuar sua caminhada. Desceu mais um pouco até chegar em uma divisória de terrenos. Onde tinha uma cerca com arames farpados. Com grandes vãos entre um arame e outro. O Wellington começou a passar pela cerca. Quando estava com a metade do corpo passado para o outro lado, ouviu outro barulho de galhos. Só que dessa vez mais alto. Parecia que tinha vindo do lado dele. E junto com esse barulho, um osnado. Mas não é igual a um de um cachorro. Mas parecia algo maior. Algo mais feroz. É, passou o corpo até ficar em pé. Mas o problema foi que ele deixou uma de suas pernas do outro lado da cerca. Quando ele olhou para trás, procurando onde vinha o barulho. Como aquela lua estava bem no centro. Clareava tudo e dava para ver a mata. Ele viu atrás de uma árvore. Bem próximo a ele, uma criatura toda de branco. Imaginem só, pessoal. Vocês virem uma criatura dessa, toda de branco. Mas ele não conseguiu ver o rosto dessa criatura, segundo ele. Porque a criatura se escondeu entre as folhagens da árvore. Cobrindo o rosto. Segundo ele, ela parecia ser muito, muito magra. Com as mãos brancas. Bem pálidas. Os dedos compridos com enormes unhas. E ela ficava ali, parada do lado da árvore. Olhando fixo para o Wellington. Quando o Wellington... Quando o Wellington viu ele, aquela criatura. Ele simplesmente congelou. Ele não sabia se ficava encarando. Se gritava. Se ele gritava quem era. Ou se ele corria de medo. A única coisa que ele conseguia ouvir. Era esse rosnado, ensurdecedor. Que gelava do dedão do seu pé. Até toda a sua nuca. Eles ficaram alguns segundos encarando um ao outro. Então a criatura deu um passo à frente. Depois fez um movimento como se fosse correr em direção ao Wellington. Esticando o braço direito para frente. Nessa hora, o rosnado parou. O Wellington sentiu algo gelado em sua nuca. Como se uma mão pálida de uma pessoa morta. Sem valor corporal. Então imagina gente. Imagina pessoal. Você vê um negócio desse né. Nesse momento, ele começou a correr de medo. O problema é que ele não tinha tirado a outra perna do meio do arame. E o que acabou acontecendo? Como acabou. Na hora que ele correu, acabou rasgando a perna dele no arame. Ele nos disse que ainda tem uma cicatriz na perna. Até hoje né. Por causa desse dia. Então ele correu, correu, correu. O trajeto que ele fazia ia mais ou menos uns 10 minutos. Ele fez em 3. Aí ele correu, correu, correu. Até ele chegar na divisão do terreno. No terreno abandonado. Gritando sempre. Desde lá de cima. Ele foi correndo e gritando. Então ele correu para a casa dos pais dele. Ele pulou o muro ali da divisão de terreno. E aí ele foi até a porta da casa dele. Só que o problema é que ela estava trancada. Daí ele começou a gritar e bater e esmurrar a porta. Aí a sua mão, a sua mãe, ela pegou e abriu a porta né. Xingando, xingando o rapaz de tudo que era nome. Falando que tinha acordado ela aquelas horas. Que ela tinha problema para dormir. Que não podia acordar a noite. Que senão depois ela não ia conseguir e tal. Essas coisas. Aí ele entrou correndo dentro de casa. Empurrou a mãe dele para dentro. Ele trancou tudo. Trancou toda a porta. E começou a contar para ela e para o pai dele né. Para a mãe e para o pai. O que ele tinha visto. Então, enquanto ele contava. Ele ainda estava ouvindo os rosnaldos. Segundo ele. Só que a mãe dele não estava ouvindo nada. Aí ele achava que estava ficando louco. Que tanto ele ficava vendo filme de terror. Esse negócio. Ele estava imaginando coisas né pessoal. Só que aí. Os seus dois cachorros. Eles estavam tipo inquietos. Começaram a dar aquele espécie. Como se fosse atacar alguém. Eles ficavam rodando a casa. Avançando no nada. O pai do Wellington olhou pela janela. Não viu nada. Ele só viu os cachorros avançando no meio do mato. Com medo. O seu pai ele disse que tinha. Que ele estava sentindo alguma coisa ruim. Alguma presença ruim. Aí todos eles ficam ali na sala. Rezando. Assim que eles começaram a rezar né. Segundo o nosso amigo Wellington. Alguma coisa bateu nos cachorros dele. Sabe quando você bateu no cachorro. Eles ficam chorando. Então. Aí os cachorros dele. Começaram a chorar. E aí eles. Continuaram rezando mais alto. Começaram a rezar mais alto. Todos de montadas. Implorando para Deus. Que ele levasse a criatura. Da frente da sua residência. Da sua casa. Aí que começou o problema. É que os pais deles. Também começaram a ouvir os seus lados. Que eram os outros lados. Mas após alguns minutos. Tudo começou a ficar quieto. De novo e calmo. Inclusive. Os dois cachorros deles. Também não estavam mais latindo. Nem chorando. Já tinham ficado todos calmos né. Aí. Todos eles. Naquela noite. Passaram em claro. Não conseguiram dormir. Ficaram todos de mão dadas. Até amanhecer né. Ele nunca mais. Ele quis passar por aquela mata. E ele sempre. Quando ele ia na casa da namorada dele. Ele preferia dar a volta. Nem que fosse a pé. Do que passar por lá. E ele disse que todo mundo da casa dele. Lembra disso. Até hoje. Então galera. Bom. Essa foi a história de hoje. Quem gostou do vídeo. Se inscreva no canal. É nóis. E não se esqueçam. Não olham nos olhos deles. E não tentem falar com eles. Se eles morreram ali. Perto ali. Podem tentar culpar vocês disso. Tá ligado? É nóis. Tchau.